Olá família YouTube, mais um Zero no canal, olha que maravilha esse VECO, Zero KM, coisa linda hein? Acabamos de fazer aqui os adesivos dele, da transportadora, bora mostrar os detalhes deles, escadinha, é um SUA 480 da IVECO, já tá com a vacina. Olha a altura, eita, olha o tamanho desse tanque de combustível, aqui é o Arla, colocado para reduzir os poluentes. Lindo, maravilhoso hein pessoal? É uma estrada com um bichão desse hein? Olha isso! Tudo zerinho, olha, tem até plástico na quinta roda. Olha, os cabelinhos ainda. Teneu 29580, roda 22,5. Teneu Michelin, bonita hein? Olha esse capimentão do bruto ali. Tira aí para ele Michel! O caminhão dele vai tirar ali. Vamos afastar um pouquinho que aquele outro caminhão vai entrar ali na vaga. Aqui nós estamos no Tatu Borracharia, em Presidente Prudente. Aqui, logo aqui, ASP 270. Ali o Campus 2 da Faculdade Unoeste. O que coisa linda hein? Top da Galáxia. Olha aí, as pessoas, curtem, comentem, se inscrevem. Dá uma força aí no canal, beleza? Beleza? Fui!